Comprando mineralba sobra até cifrão pra você comprar presente pra família. Tá dando pra com o senhão fazer a alegria dos outros? Cem reais. Não é exatamente uma grana muito alta pra você presentear duas pessoas e duas pessoas queridas. E qual é a minha missão hoje aqui nessa loja de departamentos? É comprar dois presentes. Um pra um homem, outro pra uma mulher. Na realidade a gente vai presentear dois colegas, dois apresentadores da Record TV Paulista, Rodrigo Moterani e Thaísa Barcelos. Mas aí ó, o desafio é presentear bem com pouca grana. Será que a gente vai conseguir? Evidentemente que é um desafio e aí pra cumprir esse desafio a gente não pode ter preguiça. Tem que procurar. Pra me ajudar nessa missão o Edivaldo tá aqui ao meu lado e nós vamos começar pelo Rodrigo. Pelo Rodrigo Moterani. O que você acha Edivaldo na condição de vendedor que é, vendedor experiente? O que você acha que ficaria bem pra Rodrigo Moterani que a gente poderia encontrar aqui na loja? Ó, nós temos cuecas, temos camisetas, temos camiseta regata, tenho bermuda jeans. Vamos começar por essas regatas aqui, nós estamos no verão. Aqui ó, mostra ali Edivaldo, saca elas daí. Ó, tenho regatas. Será que Rodrigo Moterani ficaria bem numa regata como essa? Sim, também tenho... O que você acha? Qual é o preço delas Edivaldo? R$ 29,99. R$ 29,99, preço bacana, hein? Vamos mais. Camisetas de mangas. Camisetas de manga, opa. A partir de R$ 39,99. Mostra aqui Edivaldo pro André Cremonês, Rodrigo Moterani ficaria bem. Isso, ó. Qual é o preço dessas aqui? R$ 39,99. R$ 39,99, tá no orçamento. Bermuda jeans. Bermuda jeans a partir de R$ 39,99. Rapaz, cada bermuda bacana. Coisa linda, hein? R$ 99,99. Mas aí supera um pouquinho meu orçamento, Edivaldo. Sim. Aí eu não consigo... Cueca? Cueca é bom. Cueca é bom. Vamos ver cueca? Vamos lá, André. Vamos lá. Vamos aqui. Pelos apertados corredores da loja de departamentos. A gente vai chegar aqui no ponto exato onde estão... Hoje tem muito aquela coisa do kit, né, Edivaldo? Opa, essa é daquelas bacana, hein, bicho? R$ 39,99. R$ 39,99, bom preço. Três de algodão, aquela confortável, macia. Também tenho a Boxer. A Boxer. Será que o Rodrigo Moterani usa Boxer? Eu não sei. Eu não tenho... Nós não temos essa intimidade. Mas, enfim, é coisa de momento. Tá na moda, né, Edivaldo? Tá na moda. Última moda. Ó, cueca Boxer. Três, você comprou... Levando três hoje, uma sai R$ 14,99. Três sai R$ 39,99 da promoção. Tá com preço bom. Ó, ótimo preço. Rapaz, tá bacana, hein? Ô, Edivaldo, mas eu tô... Eu não sei por que que eu encafifei. Eu vim, você viu, você notou. Não tenho. Assim, a gente veio sem ter pensado exatamente num presente. Sim. Mas agora, vendo as coisas aqui pro Rodrigo, uma camiseta polo eu acho que fica de bom tamanho. Vamos lá. Você tem camiseta polo pra me mostrar? Tenho, tenho. Será que eu vou mandar bem na camiseta polo? Vai, vai sim. Nós temos uma promoção de camiseta polo, do G1 ao G3, de R$ 49,99. O que seria G1 ao G3? Tamanho? É, tamanho plus. Plus size. Ah, entendi. Mas o Rodrigo tá fininho, tá bem, tá voando. Você tem o tamanho dele? Eu tenho. Dá sim, dá pra ter. Chegando aqui. Ah! Essa, opa, rapaz em vinho, bacana. Não é muito grande que é o G1, mas é um tamanho bom. Mais ou menos, deixa eu pegar a minha medida aqui, ó. O Rodrigo é mais ou menos do meu tamanho, né, André? Eu acho que essa aqui daria bem pro Rodrigo, não daria não? Daria, sim. Tem essas aqui que são listradas, né, Edivaldo? Agora eu tenho elas coloridas aqui, né, a R$ 69,99. Não sei se vai ser. R$ 69,99. Hum, vamos dar uma olhada? Rapaz, mas tão bonitas, hein? Tão bonitas. E tem várias cores e várias cores, que são tudo básicas. Rapaz, eu gostei da vinho. É, gostei da vinho. Edivaldo, vamos fechar na vinho? Vamos embora. Eu acho que para Rodrigo Moterani, eu acho que tá de bom. E outra, tá dentro do meu orçamento. Metade pro Rodrigo, metade pra Thaís. R$ 49,99. E eu acho que a Thaísa vai ficar feliz, vou precisar, né? Um presente equivalente para a Thaísa Baracinho. Sim, sim, sim. E ela não vai dar briga, né? Porque vai ser os dois... É, o mesmo valor. Edivaldo, agora me fala uma coisa. Tá de bom tamanho? É um bom presente? O meu parceiro vai ficar feliz? Vai, vai ficar feliz, que é uma mercadoria boa. Pode ficar tranquilo. Entendi. Bom, então tá aqui, ó. Para Rodrigo Moterani, ó. Rodrigão, vai ficar bacana nessa camiseta polo aqui, hein? Chega demais. Bom, agora nós vamos lá pro outro lado, onde ficam os produtos femininos. Você também me acompanha lá, né? Você comanda os dois setores aqui, é? Sim. Então agora nós vamos pro feminino? Vamos embora. Então bora, então. A exemplo do Rodrigo Moterani, a gente não definiu um produto. Por isso que a gente vem mesmo pra pesquisar. Tem os chinelos ali, mostra ali pra mim. Tem uns chinelinhos bacanas que eu vi de passagem ali, ó. E de repente pode ser uma boa opção também, né? Chinelinho, a Thaisa gosta. Thaisa é uma moça sofisticada, que se veste bem. Aí, ó. Qual o valor, Edvaldo? Ah, R$ 29,99. Tá barato. Oh, excelente. Tá bacana. O preço tá ótimo. Entendi. Só vir aqui e comprar. E tem outros modelos aqui também, né, Edvaldo? Esses aqui são mais grossos. Isso, aí tem variedades. Olha que bacana esse aí. É, bacana mesmo. Bem grosso, bem encorpadinho. Tem os valores desses, o valor desse aqui? É R$ 49,99. Opa, carma lá. Eu acho que esse aí... Já dá o valor lá, né? R$ 49,99. Qual é o número? Pelo que eu soube... A gente andou pesquisando, óbvio, né? Thaisa Barcelos, pelo que a nossa produção me passou, ela calça R$ 36, R$ 37. Essa aqui. É essa aqui? É, R$ 37. Rapaz... Tá ótimo. Bom, quem vai definir é você. Você, André Cremonês, que vai definir. Você acha que Thaisa Barcelos ficaria mais feliz com o chinelinho ou com o tal do cropped? O que você acha? Chinelo? André Cremonês, Thaisa, está definindo pelo chinelo. É um bom presente, né, Edvaldo? É um bom presente, é um excelente presente. Fizemos aquilo que tem que fazer, né, Edvaldo? Pesquisar, às vezes, o orçamento não está lá, né? Não está aquelas coisas, mas dá para presentear bem com pouco dinheiro. Sim, dá para presentear bem e tem que procurar, tem que pesquisar. Ainda bem que não é pijama, porque minha mãe, toda vez, ela acha que eu só durmo, eu tenho uma gaveta. Ô, Bolizão, obrigado pela gente ver. Tá aqui, ó. Muito obrigada. Peraí, deixa eu inverter. Esse aqui é da Thaisa. A gente já sabe o que é. Obrigada. Mas eu fiquei, ô, rapaz, com gosto. Tomara que vocês gostem. Está amanhã. Vai lá, Rodrigo. Começa lá, Rodrigo. Da Tângero, um abraço lá. Nosso querido Vera Verão está trampando por lá ainda, né? E o Edivaldo, Edivaldo. Grande Vera Verão. Epa! Gostei da cor, hein? Vai combinar, Rodrigo. Ô, Charlão, você está no hospital e qualquer hora nós passamos para te ver também. Bonita. Gostou, Rodrigo? A única coisa que eu me lembro dessa cor era o Opala, que eu tive nunca mais. Olha que bonito. Bordô, né? Bordô. Gostei. Obrigado. Isso é bacana. Obrigado a todos. Está lindo, Chique. Vamos ver a Thaisa agora. Está muito analista esse moda, hein? E os tons pastéis, o André falou. Realmente, acertou, gente. O André tem tecido fresquinho, isso aqui é gostoso de fazer, não. O André entendido do negócio falou tons pastéis. O meu arrebentou esses dias, ó. Pronto. Já ganhei um novo. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Cremonese também. Bom que vocês gostaram. Obrigada. Agora chegou a hora do Seda Presente. Vocês dois presentearem a nossa audiência. Eu vou até experimentar lá no camarim. Obrigada, Cremonese.